Sou homem pardo, de cabelos pretos curtos, não tenho barba, uso um óculos de grau. Estou vestido um terno grafite, uma camisa rosa e uma gravata vermelha. Estou sentado olhando para o computador à minha frente e atrás de mim temos um banner com a logo do Ministério Público do Trabalho. Neste momento, daremos início à solenidade de abertura do webinar MPT, o Trabalho e o Direito de Cuidar. O dia 28 de maio é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. São datas importantes para a reflexão das políticas públicas, serviços, normas e regulamentos que cuidam da saúde da mulher, em especial da mulher gestante e lactante no mundo do trabalho. O evento de hoje tem a finalidade de chamar a atenção para este tema e seu impacto no mercado de trabalho das mulheres, em especial no contexto de crise sanitária e econômica. Aqui serão debatidos o direito à saúde e ao trabalho das gestantes, bem como o impacto das obrigações familiares na igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal TV MPT no YouTube e você que está nos assistindo pode participar fazendo perguntas pelo chat. Solicitamos que ao iniciar sua exposição, faça uma autodescrição da sua pessoa e do ambiente em que você está em respeito às pessoas que não podem ver. Participam da mesa de abertura a coordenadora da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, Cor de Igualdade, a Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis de Araújo. A coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, Odemate, a Procuradora Regional do Trabalho, Márcia Cristina Camei Lopes Aliaga. E o coordenador do Grupo de Trabalho, gestante do MPT, o Procurador do Trabalho, Leonardo Osório Mendonça. Neste momento, para fazer a abertura, ouviremos a coordenadora da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis de Araújo. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu sou Adriane Reis de Araújo. Eu estou na Coordenação Nacional da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, curto, uso óculos de grau, estou vestindo uma blusa branca e uma blusa de lã por cima cinza. Atrás de mim eu tenho fundo desfocado. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso evento. Hoje nós vamos debater justamente os direitos da trabalhadora, gestante e lactante no mundo do trabalho e também as obrigações familiares e o seu impacto dentro do mercado de trabalho da mulher, principalmente pensando as questões relacionadas à igualdade de oportunidades. Esse evento foi pensado entre duas coordenadorias, que é a Cor de Igualdade e a Codemate, porque ele traz a participação de integrantes de dois grupos de trabalho que estão situados nas respectivas coordenadorias. Um dos grupos de trabalho, o grupo de trabalho de gestantes, e eu vou deixar a doutora Márcia Camei explicar um pouco mais a respeito desse grupo, já que está, ele iniciou principalmente dentro da coordenadoria que ela conduz. E vou falar um pouquinho sobre o grupo de trabalho Gênero e Cuidado. O grupo de trabalho Gênero e Cuidado, ele foi aprovado neste ano dentro, na primeira reunião ordinária da Código de Igualdade, e ele tem por objetivo justamente pensar estratégias de atuação dentro das empresas e também como que o nosso ordenamento jurídico tem tratado os trabalhadores e as trabalhadoras com responsabilidades familiares. Nós sabemos que muitas vezes esses trabalhadores e essas trabalhadoras sofrem discriminação dentro do ambiente de trabalho. Uma das normas essenciais para equiparar a situação e melhorar esse quadro é a Convenção 156 da OIT, convenção que ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas que o Ministério Público do Trabalho está apoiando a sua ratificação, inclusive por meio de solicitação ao Congresso Nacional Brasileiro de debate a respeito do tema. Essa situação da igualdade de oportunidades relacionada à não discriminação de trabalhadores e trabalhadoras, recentemente foi tratada na medida provisória 1116 de 2022, que foi apresentada pelo Poder Executivo Federal. Essa medida provisória procurou regular várias situações da trabalhadora gestante e lactante no ambiente de trabalho. Por exemplo, ela permite o uso do fundo de garantia do tempo de serviço para custeio de creches de trabalhadoras desempregadas, trabalhadoras e trabalhadores, se não me engano, e também ela permite a utilização de reembolso creche para as empresas que têm mais de 30 mulheres com 16 anos nos seus quadros, em substituição à obrigação legal de criação de um espaço próprio dentro do ambiente de trabalho. Essa medida, nesses dois pontos, ela preocupa particularmente o Ministério Público do Trabalho, porque a nós nos parece ser uma forma de transferência da responsabilidade desse custeio. Essa responsabilidade do custeio de creches, de serviços públicos de cuidado em geral, ela deve ser compartilhada por toda a sociedade brasileira, uma vez que é interesse de todos e todas nós o cuidado com a nossa geração futura. Então, não é uma questão individual, pensamos assim, não é uma questão afeta apenas a uma família, mas é uma questão que diz respeito a toda a sociedade brasileira e atende só dessa maneira compartilhada ao princípio da proteção integral que está inscrito no nosso texto constitucional. Eu gostaria também de ressaltar a importância da discussão nesse evento das questões relacionadas à saúde da mulher, gestante e lactante, uma vez que durante o período, principalmente do distanciamento social, o período mais grave da Covid-19, onde nós não tínhamos vacina, nós tivemos um aumento considerável de morte materna por Covid-19, fazendo com que o Brasil liderasse o número de óbitos de mulheres gestantes e puerpérias por Covid-19 dentro desse período, saltando de 10,5 gestantes por semana para 25,8 no ano de 2021. Então, é uma situação urgente que exige um olhar atento de toda a sociedade brasileira, e o Ministério Público está aqui para fazer essa discussão e assim contribuir para a melhora no nosso ordenamento e dos serviços que são oferecidos a todas essas trabalhadoras e trabalhadores. Lembrando que um aspecto interessante da medida provisória é justamente trazer a discussão da licença parental. A licença parental será tratada na segunda mesa, fazendo com que o cuidado das novas gerações seja compartilhado por homens e mulheres no ambiente doméstico, contribuindo assim, não apenas por uma participação masculina na ajuda nesse cuidado, mas efetivamente na divisão das tarefas domésticas, o que contribui não apenas para essa igualdade, mas também para uma redução de violência de gênero dentro do nosso país. Eu gostaria, então, encerrando a minha fala, de desejar a todos e a todas um excelente evento, parabenizando desde logo o doutor Leonardo Osório, que foi quem fez primeiramente a provocação para que nós fizéssemos essa discussão. Muito obrigada. Ouviremos agora a coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, Podemate, a Procuradora Regional do Trabalho, Márcia Cristina Camel Lopes Aliaga. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite que foi feito para participar desse webinário. Inicio fazendo minha autodescrição, que visa a questão da inclusão. Meu nome é Márcia Camel Lopes Aliaga, estou na Coordenação Nacional da Coordemate, a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho. Eu sou uma mulher de quase 50 anos, pele amarela, que revela minha ascendência japonesa. Tenho cabelos de corte médio, castanho escuro, e uso uma camisa com fundo azul marinho, estampa amarela e azul clara. Ao fundo, também uma imagem desfocada. E gostaria de dizer que esse é um assunto muito caro, a Coordenação Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, que não trabalha nesse tema sozinha. Ela trabalha em conjunto com a cor de igualdade, porque entendemos que a questão da saúde e segurança no trabalho é uma questão interdisciplinar, não pode ser vista de forma isolada, e tem que dialogar com todas as instâncias que visam a defesa do trabalhador e as condições sociais. O tema que proposto, já parabenizando o doutor Leonardo, que é o coordenador do GT, desse grupo de trabalho que se desenvolve em conjunto com a cor de igualdade, e que traz esse tema muito importante, muito impactado e muito contemporâneo aos tempos pandêmicos que ainda estamos vivendo. a questão da gestante no mercado de trabalho e principalmente as questões relacionadas à saúde, elas já vinham sendo discutidas, principalmente impactadas pela reforma trabalhista, que previu, inclusive, depois, com o entendimento consolidado no STF, o afastamento das gestantes por esta condição especial de vida mesmo dos ambientes insalubres. E essa questão de defesa e de proteção da mulher e do nascituro, assim como todas as que permeiam este especial momento da vida de uma mulher e um momento que tem impacto inclusive social muito forte já dessas condições inerentes, elas vêm sendo muitas vezes questionadas e utilizadas como motivo para discriminação e para criar situação de desvantagem, o que nós entendemos que é inadmissível no estágio, atual estágio civilizatório em que nos encontramos, onde a ciência já evoluiu e já mostra quais as situações que merecem ser evitadas e que merecem ser protegidas neste momento. Então, é uma questão sobre a qual nós temos que nos debruçar justamente com esse intuito protetivo e algumas questões que nós precisamos desmistificar. Então, muito se fala gravidez não é doença, de fato, não é uma doença, mas é uma condição que traz, sim, alterações significativas no corpo e na mente das mulheres. As modificações psicofisiológicas já são há muito estudadas e elas devem ser ressaltadas para a proteção da mulher e não como uma condição de desvantagem. Então, uma sociedade que não protege essa mulher e que utiliza isso como um fator de discriminação, ela precisa evoluir. nós precisamos falar desse tema e ressaltar esse espírito protetivo. Como disse a doutora Adriana, é uma questão que vem sendo muito tratada, principalmente neste contexto da pandemia. Nós vimos as leis elas evoluírem num primeiro momento de uma forma protetiva para depois então evoluir para uma outra conotação extremamente vamos dizer desvantajosa a partir da vacinação e que nos trouxe muita preocupação, já que a gente também precisa trabalhar nesse contexto com o princípio da precaução. O Brasil foi muito impactado na sua população gestante por essa pandemia, justamente porque essa situação especial ela não foi considerada de forma ampla. Então, isso é uma questão que merece reflexão e eu tenho certeza que eventos como esse eles trazem luzes para qualificar este debate e para que nós possamos a partir deles criar mecanismos e estratégias para chegar no nível de conscientização e de evolução civilizatória que a nossa sociedade merece. Então, muito obrigada aqui pela oportunidade e votos para que esse webinário seja como já vem sendo um sucesso. Obrigada. Passamos a palavra ao coordenador do grupo de trabalho gestante do MPT, o procurador do trabalho Leonardo Osório Mendonça. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou branco, uso óculos, estou de terno escuro, camisa azul clara, gravata escura também, sou alto, cabelo preto, estou no meu ambiente de trabalho onde todos, todos e todes podem ver atrás alguns cartazes de campanha que foi anteriormente lançada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Conselho Nacional do Ministério Público de proteção a trabalhadoras gestantes lactantes. Então, o meu ambiente de trabalho denuncia, ele é a prova de que eu tenho um carinho especial pelo tema, tenho um carinho especial, uma atenção especial a esse tema que, como bem pontuado pelas doutoras Adriane Reis, pela doutora Márcia Camei Lopes Aliaga, trazem uma grande preocupação para o Ministério Público do Trabalho. Agradeço também as palavras das colegas e gostaria de falar um pouco sobre o que tem sido feito por este grupo de trabalho, este grupo de trabalho que é composto pela colega Adriane Reis, pela colega Maria Edilene e por mim, ele visa articular e discutir isso no âmbito do MPT, ele visa articular e discutir com várias instituições, vários setores da sociedade civil organizada, outros órgãos públicos, as ações que devem ser feitas para a proteção das trabalhadoras gestantes lactantes do nosso país. E esse grupo de trabalho, ele conta com instituições como o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, a Fiocruz, que está aqui representada pelo primeiro palestrante, o doutor Cristiano Boccolini, e tantas outras entidades. esse grupo, ele busca atuar em quatro grandes eixos temáticos. Um eixo relacionado a campanhas e educação, tanto que foi lançada uma primeira campanha, isso em 2017 ou 2018, o Ministério do Trabalho está lançando agora uma nova campanha, cujas algumas artes ficaram passando na tela do YouTube antes do início das atividades. Esse grupo também foi responsável pelo lançamento de uma revista dos direitos das gestantes, que está aqui na minha mesa, na minha sala também tem diversas dessas edições, assim como de outras, onde o Ministério do Trabalho e outras instituições buscam apresentar esclarecimentos e informações para a sociedade civil. Existe também um grupo do eixo de pesquisas, um eixo relacionado às pesquisas, um eixo relacionado às boas práticas e um eixo relacionado ao diálogo com o executivo e o legislativo que busca trazer melhorias em relação ao tema, dentre as quais a citada já pela doutora Adriane Reis, que é a ratificação da Convenção 156, que trata da eliminação de preconceito no contrato na relação de trabalho e também da ratificação da Convenção 183, que trata especificamente da trabalhadora gestante lactante. A UIT tem três convenções sobre o tema, o Brasil ratificou a primeira da Convenção número 3 e depois ratificou a Convenção 103, que é mais moderna do que a de número 3, mas o Brasil não ratificou ainda a Convenção número 183, que ela é mais moderna ainda, ela é mais atual e ela deve ser, no entendimento do Ministério do Trabalho e dos parceiros que compõem este grupo, deve ser ratificada pelo Brasil para uma melhoria em relação à temática. Para terminar, eu lembro a todas, todos e todes, que ontem ou anteontem foi feito um seminário do MPT sobre a Agenda 2030 da ONU. E a Agenda 2030 da ONU, ela trata do tema. Nos itens 3.1 e 3.2, ele trata da questão da importância da redução da mortalidade materna global. E no item 3.2, a importância da redução da mortalidade dos recém-nascidos, que, evidentemente, isso os pesquisadores podem informar melhor, mas não existe nenhuma discussão que uma gravidez bem acompanhada, bem assistida, ela vai gerar reflexos no nascimento melhor, na primeira infância melhor para as crianças. E no item 5.1 da Agenda 2030 fala da importância de se acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. E eu lembro que, infelizmente, a gravidez, como já foi bem lembrado pelos colegas que falaram anteriormente, a gravidez é um dos maiores, se não o maior, motivo de discriminação no mercado de trabalho. Uma coisa que é natural, uma coisa que é não tem nem o que se falar de importância para a humanidade, não existe nenhum tipo de dúvida em relação a isso, evidentemente, e ainda, infelizmente, a gente tem que escutar frases como mulher tem que ganhar menos porque engravida, mulher tem que ganhar menos porque cuida mais dos filhos, e esse grupo de trabalho ele visa também trazer uma maior discussão da importância do pai, da família como um todo. Eu lembro, por exemplo, que esse grupo de trabalho propõe uma discussão relacionada à licença paternidade, a ideia propô, a gente não está talvez no melhor momento possível para algumas discussões legislativas, mas visa, por exemplo, discutir a licença paternidade em situações de mãe solo. Existe um grande número de pessoas no país, de mães solos no país, mas que precisam, evidentemente, a mãe e a criança precisam de alguém que faça a figura do pai, pode ser a avó, o avô, o tio, o vizinho, o atual namorado, a atual namorada, não interessa, mas se aquela mãe é uma mãe solo, ela precisa também de uma pessoa que possa, nos primeiros dias, durante o tempo que a lei determina como auxílio paternidade, alguém que possa ali estar dando o apoio nesse início. e também a questão da licença parental, os países mais evoluídos do mundo, todos eles, Portugal, por exemplo, que ratificou a Convenção 183, os países escandinavos, todos eles adotam a licença parental onde a unidade familiar decide quem que vai ficar a determinado momento com cuidado, quem vai ter o direito ao descanso, a licença para cuidar do filho. Então, eu encerro aqui minha fala, agradeço a oportunidade, é uma satisfação muito grande estar nesse evento e eu sou uma pessoa informal, então apesar do evento ser formal, eu já citei várias vezes, eu vou mandar um abraço aqui, eu sei que não é o show da Xuxa, mas eu vou mandar um abraço para minha mãe, que eu não sei se ela está vendo, mas minha mãe está hospitalizada, eu saí do hospital direto para cá, não é nada sério, felizmente, mas a gente está falando de maternidade, então tenho que mandar um beijo para minha mãe, e terminar falando uma frase de uma das pessoas que quem me conhece sabe que eu sou muito fã e eu acho que tem tudo a ver que é o cantor Bono da banda U2, tem tudo a ver com essa minha participação nesse movimento, tem tudo a ver com todo esse trabalho, o Bono, ele em 2016, ele foi o primeiro homem eleito a mulher do ano por uma revista inglesa, a revista Glamour, e isso gerou evidentemente muitas discussões, discussões sobre o papel dele, se ele realmente tem um papel sobre o tema, discussões sobre o fato de que tem tantas mulheres importantíssimas, com tantos serviços prestados, e que ainda não tinham sido consideradas a mulher do ano, e a revista respondeu dizendo que o prêmio não era para uma mulher, é para uma pessoa independentemente do sexo, independente da opção sexual, que lutasse pela causa das mulheres, pela igualdade das mulheres, e a banda U2 fez uma campanha muito grande, tentando mostrar para as autoridades, para o público em geral, que a pobreza é sexista, mostrando que, por exemplo, nos países países mais, digamos assim, mais atrasados, países que não são tão avançados como os que nós queremos e pensamos para o país, as mulheres sequer, tem muitos países que as mulheres sequer estudam ainda, e o Bono ao receber esse prêmio, também disse que ficou surpreso, mas ele falou uma frase que para mim identifica muito essa luta, e não só a luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas qualquer tipo de luta que tiga respeito à questão racial, que tiga respeito à questão da comunidade LGBTQI+, e que eu acho que serve como um mantra também para nós que atuamos e trabalhamos no MPT. E a frase é a seguinte, a batalha pela igualdade de gênero não pode ser vencida se os homens não caminharem com as mulheres. Somos parte responsável pelo problema, por isso, temos de estar envolvidos nas soluções. Então, eu agradeço a indicação para poder participar desse grupo, a indicação que no meu caso foi feita pela doutora Márcia, agradeço a boa acolhida da doutora Adriane, da doutora Edilene, a indicação do doutor Alberto e depois do doutor Lima, agradeço a todas que aceitaram o meu nome para que eu possa dar minha pequena contribuição nessa batalha pela igualdade, que é a coisa que tem que ser parte da luta diária de toda e todo procurador do trabalho. muito obrigado. Encerrada a mesa de abertura, daremos início agora à mesa que analisará a evolução do aleitamento materno no Brasil e sua relação com a licença maternidade. Temos como convidado o pesquisador em saúde pública do ICICT da Fiocruz, Cristiano Siqueira Boccolini. E para mediar o trabalho desta mesa, convidamos o procurador do trabalho, Leonardo Osório Mendonça. Lembramos a todos que nos assistem via TV MPT que podem participar conosco enviando perguntas e questionamentos pelo chat do YouTube. Ao final das apresentações, abriremos um espaço para responder as perguntas. Neste momento, para conduzir a mesa, passamos a palavra ao procurador do trabalho, Leonardo Osório Mendonça. Arthur, muito obrigado. Eu vou pular a autodescrição, já que eu acabei de fazer, reiterando a importantíssima, o quão importante essa autodescrição é, mas como eu acabei de fazer, acho desnecessária. O Cristiano Siqueira Boccolini é pesquisador em saúde pública do Laboratório de Informação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, professor colaborador do Programa de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. O mesmo se graduou em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, possui doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, com doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley. Possui experiência na área de Epidemiologia Social e Sistema de Informação em Saúde, com ênfase em inquéritos de saúde, além de Big Data e gerenciamento de grandes bancos de data. Os temas mais recorrentes de estudos são Saúde Materno-Infantil, Epidemiologia Nutricional, Nutrição Materno-Infantil e Aleitamento Materno, incluindo outros temas como Políticas Públicas de Saúde, Sistemas Públicos de Informação em Saúde e Séries Temporais. Como todos, todas, todos puderam perceber, o currículo do doutor Cristiano já mostra a qualificação, a importância que o mesmo tem nos estudos sobre o tema e tenho certeza que seremos todos agraciados com a brilhante palestra. Doutor Cristiano, por favor, agradeço o senhor ter aceito o convite do Ministério do Trabalho e passo a palavra para que o senhor possa aí conduzir os trabalhos, fazer sua, com certeza, brilhante palestra. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Leonardo. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Cristiano Boccolini, eu sou branco, estou com barba para fazer, uso óculos de grau, estou usando fones de ouvido, cabelos castanhos escuros, usando uma blusa preta, com uma blusa planelada quadriculada vermelha por cima e atrás de mim meu ambiente de trabalho desfocado. É um prazer estar com vocês aqui agora de tarde, compartilhar um pouco dos meus resultados de pesquisa e alguns resultados de pesquisa de colegas, colaboradores, enquanto eu fico aguardando aqui a liberação do compartilhamento. Doutor Cristiano, chegou a informação de culpa dizendo que o senhor foi tornado como apresentador, eu não sei se isso resolve. Eu acho que agora sim. Obrigado. Então, eu vou falar, compartilhar com vocês um pouco sobre o meu os resultados de pesquisa. Deixa eu tentar aqui colocar o PowerPoint, por favor, me avisem se estão visualizando a apresentação de PowerPoint. Sim? Doutor Leonardo, vocês estão vendo a minha visualização de PowerPoint? Sim, eu vejo sim. Perfeito, muito obrigado. Eu vou falar, então, compartilhar com vocês para vocês terem uma noção de como que está o cenário de amamentação, de aleitamento materno em crianças brasileiras menores de dois anos. Esses resultados, eles vão trazer um pouco de contexto sobre como a licença maternidade pode afetar as taxas de aleitamento materno. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, o Enani, que foi conduzido em 2019, ele traz, então, esses resultados sobre, e eu fui um dos coordenadores desse estudo, os resultados sobre a prevalência e prática de aleitamento materno em crianças brasileiras em mais de dois anos. é um estudo coordenado pelo professor Gilberto Kac da Universidade Federal do Rio de Janeiro em colaboração com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou me deter muito na metodologia do estudo em si, mas para trazer algum contexto, a gente coletou dados sobre aleitamento materno e práticas relacionadas à amamentação e o Enani, ele se divide, se dividiu em três eixos, né, foi o estudo, foi o maior e mais completo estudo sobre alimentação e nutrição infantil já realizado no Brasil, um dos maiores do mundo, ele se divide em três eixos, um que é a avaliação do aleitamento materno do consumo alimentar, avaliação do estado nutricional com base na antropometria e avaliação de mil marcadores de deficiências de micronutrientes. Foram avaliados 12.524 domicílios e 14.558 crianças menores de cinco anos em municípios espalhados por todo o Brasil e representativo das cinco macro-regiões brasileiras. Foram feitos alguns procedimentos estatísticos para a correção das estimativas, né, considerando região, faixa etária e sexo e nós aplicamos aí um questionário bem extenso para tentar entender diversos aspectos aí relacionados ao aleitamento materno e alimentação complementar, né, onde a gente fez uma pergunta sobre o consumo de 41 alimentos no dia anterior à entrevista, né, alimentos e grupos de alimentos e... então a gente perguntou sobre aleitamento materno, uso de chuquinhas, mamadeiras e chupetas e construímos, assim, uma série de indicadores em que a gente consegue ter um cenário da amamentação no Brasil, né, esses indicadores seguiram aí as recomendações de construção de indicadores da Organização Mundial de Saúde, né, e temos alguns indicadores que também nós criamos para tentar entender esse cenário como uso de chupetas, duração do aleitamento materno. A gente dividiu, então, o estudo em indicadores relacionados ao início do aleitamento materno, amamentação em menores de seis meses, menores de dois anos e de duração de aleitamento materno e de práticas relacionadas ao aleitamento materno. Então, vamos aos resultados e à medida que eu vou apresentando os resultados, a gente vai contextualizando um pouco com a situação da licença maternidade da mãe trabalhadora no Brasil. O Brasil, desculpe, ele tem uma situação muito privilegiada, a gente tem praticamente todas as mães brasileiras, 96,2% delas amamentam alguma vez os seus filhos, isso é uma taxa muito maior do que é observado em muitos países envolvidos, em que essa taxa chega a 80%, 85%, e a gente tem pouca variação entre as regiões brasileiras. A região norte tem 98% das mães que iniciam o aleitamento materno e a região sul e são as que teve menor prevalência de 94,7%. Em relação à amamentação na primeira hora de vida, que é um dos fatores mais importantes para a proteção da criança, proteção imediata da criança quando ela nasce, porque ela recebe todos os fatores imunológicos do leite materno, a gente observa que no Brasil 62,4% das crianças são amamentadas ainda na primeira hora de vida, com maiores prevalências na região norte com 73,5% e menor prevalência na região sudeste com 58,5% das crianças sendo amamentadas na primeira hora de vida. E aqui chega um dos slides mais emblemáticos dos resultados e que se conecta diretamente com o motivo da gente estar conversando aqui hoje com a essência mesmo desse webinário de hoje, onde a gente observa a prevalência do aleitamento materno exclusivo segundo a macro região no Brasil. Só para lembrar o aleitamento materno a OMS e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo ou seja, só leite de peito até os seis meses de idade e o aleitamento materno continuado com a introdução de outros alimentos complementares até dois anos ou mais. Então, quando a gente observa aqui a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre as crianças menores de quatro meses, a gente enxerga aí uma prevalência de 50,7% das crianças com menos de quatro meses sendo amamentadas exclusivamente com algumas variações regionais, né? As maiores prevalências no centro-oeste 64,1% e as menores prevalências na região norte com 55,8% das crianças sendo amamentadas exclusivamente aos quatro meses. Quando a gente chega na amamentação, na prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses, essas prevalências caem para 45,8%, né? E com algumas variações regionais, né? As maiores prevalências sendo encontradas na região sul com 54,3% e as menores na região nordeste com 39%. E aí vem um recorte que a gente fez já pensando aí nessa faixa de mães que na eventualidade de estarem trabalhando e gozando de licença maternidade já estariam fora do período de licença maternidade, né? Então a gente avaliou a faixa etária de quatro a cinco meses e a gente observa então que a prevalência de aleitamento materno exclusivo nessa faixa etária ela cai drasticamente, né? Cai para mais da metade do que o observado aos quatro meses, né? Onde a gente observa aí que 23,3% das mães de crianças nessa faixa etária de quatro a cinco meses conseguem manter o aleitamento materno exclusivo, né? Comparado aí com os mais de 50% entre os menores de quatro meses e uma avaliação regional importante, né? As maiores prevalências na região sul com 41,8% e a menor prevalência na região nordeste com 12% das mães de crianças nessa faixa etária mantendo o aleitamento materno exclusivo Quando a gente olha o aleitamento predominante, né? Que é o uso do leite materno concomitante ao uso de fórmulas infantis e de outros leites que não materno a gente vê que 13% das mães de crianças menores de seis meses elas lançam a mão disso, né? Acabam usando fórmula muitas delas porque retornaram ao trabalho e não conseguem manter aí o aleitamento materno exclusivo, né? O aleitamento materno misto que aí já entra uma preponderância aí do uso de fórmulas infantis em 19,8% no Brasil Mais uma vez indicando aí uma parcela importante das mães tendo que ao invés de manter o aleitamento materno puro, né? Exclusivo elas acabam lançando mal do uso de fórmulas infantis E um dado interessante eu vou falar de uma faixa etária aqui de crianças no primeiro ano de vida, né? Ou seja, aquelas mães que conseguem manter a amamentação aí quando a criança completa um ano de vida até os dois anos de vida essa prevalência de 43,6% de aleitamento materno nessa faixa etária sendo maiores essas prevalências a gente já vê aí uma inversão, né? A região nordeste com a maior prevalência 51,8% e a região sul com a menor prevalência 37,8% Quando a gente fala aqui de uma faixa etária já mais próxima dos dois anos de vida o aleitamento materno continuado entre aquelas crianças de dois anos próximas dos dois anos de vida de 20 a 23 meses no Brasil a gente observa que cerca de um terço das crianças continuam sendo aumentadas até os dois anos de vida isso é 35,5% com menores prevalências na região sudeste 23,4% e maiores prevalências na região nordeste com 48% A duração mediana do aleitamento materno exclusivo ou seja metade das mães conseguem manter o aleitamento materno exclusivo por três meses aí mais uma vez indicando aí o papel crucial do retorno ao trabalho da necessidade do retorno ao trabalho estando associado à interrupção no caso do aleitamento materno exclusivo e quando a gente fala da duração da amamentação de uma forma geral é de 15,9 meses para o Brasil ou seja metade das mães conseguem amamentar por cerca de 16 meses ou mais e a gente tem outro dado interessante aqui que também está relacionado a essa temática muitas mães elas em função ou do trabalho informal ou dos afazeres de casa elas acabam dando seu filho para uma familiar para uma amiga amamentar o que a gente chama de aleitamento materno cruzado quando a criança é amamentada por outra mulher que não é a própria mãe a gente vê uma prevalência grande dessa prática de 21,1% no Brasil sendo maior essa prevalência na região nordeste 34,8% e menor na região sul 12,5% e aí a gente tem também um outro fator importante que é a doação de leite materno no Brasil para bancos de leite humano cerca de 4,8% das mães conseguem doar o seu leite para um banco de leite humano alimentando os bebês prematuros que não podem receber o leite diretamente da própria mãe e uma dada interessante é que 3,6% das mães no Brasil relataram terem recebido doação leite humano doado de um banco de leite humano os seus bebês terem recebido isso e aí outro fator também altamente correlacionado com a situação de trabalho formal ou informal que é o uso de mamadeiras ou chuquinhas aquela mãe que não consegue manter o aleitamento materno do seu filho e que acaba lançando mão dos mamadeiras a gente vê que 52,1% das crianças menores de 2 anos no Brasil recebiam mamadeiras sendo essa prevalência maior na região nordeste 55,8% e menor na região centro-oeste com 47,4% o uso de chupeta que é um fator que também está associado com a interrupção do aleitamento materno no Brasil é relativamente frequente 43,9% das crianças menores de 2 anos usando chupeta então aqui é um breve resumo de tudo vou falar um pouco de outros estudos que mostram a associação da licença maternidade com a duração do aleitamento materno e trazendo também um pouquinho mais de contexto para a nossa discussão o resumo é que 62,4% das mães conseguem amamentar seus filhos ainda na primeira hora de vida o que é muito bom a gente pode melhorar ainda mais essa situação principalmente incentivando que os profissionais de saúde nos hospitais pratiquem isso incentivem isso entre as huérperas o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses de 45,8% e a amamentação ainda no primeiro ano de vida de 12 a 15 meses 52,1% e continuado até os 2 anos de vida de 35,5% um estudo que a gente publicou em 2019 com uma amostra de lactantes do Rio de Janeiro identificou que as mães que gozavam de licença maternidade elas aumentavam em praticamente 1,96 vezes ou seja tem duas vezes mais chance de amamentar exclusivamente o seu bebê do que aquelas mães que estavam ou inseridas no mercado informal de trabalho ou não estavam trabalhando mostrando aí um papel importante da licença maternidade para manutenção do aleitamento materno exclusivo teve também uma importante revisão da literatura publicada em 2018 numa revista chamada Breastfeeding Medicine uma das mais importantes do mundo onde eles as duas autoras elas identificam uma consistência uma replicabilidade ou seja onde quer que exista a licença maternidade existe uma proteção ao aleitamento materno exclusivo e não só isso que as mães que gozaram de licença maternidade elas conseguem amamentar por mais tempo os seus bebês a gente tem também um conjunto de ações importantes aqui no Brasil que não só a licença maternidade mas também as mães inseridas no mercado formal de trabalho existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta e incentiva a implementação de salas de apoio amamentação em empresas para aquelas mães que optaram por continuarem amamentando ou ainda amamentar exclusivamente mesmo após o retorno ao trabalho após a licença maternidade essas mães terem condições mínimas de higiene de segurança para extraírem o seu leite no ambiente do trabalho e chegando em casa oferecer esse leite extraído para os seus bebês ou para quem tiver para as creches no caso que estiverem cuidando dos seus filhos ou para as cuidadoras ou cuidadores e aí só reagindo um pouco a provocação do doutor Leonardo em relação às mortes infantis no Brasil eu sou coordenador também de um estudo um grupo de pesquisa chamado Observe Infância onde a gente identifica as mortes avalia as mortes infantis no Brasil a gente tem cerca de 22 mil óbitos de crianças com menos de um ano de vida no Brasil e desses 22 mil cerca de 16 mil ou seja dois terços poderiam ser evitados por ações facilmente ofertadas e implementadas pelo nosso sistema único de saúde e aí entre esses óbitos claramente evitáveis no Brasil 42% deles poderiam ser evitados por adequada atenção para Natal 14,9% evitados por adequada atenção ao parto e 27% em relação ao nascimento e ao período puerperal e aí incluindo nesse conjunto que abarca a quase totalidade dos óbitos infantis evitáveis cerca de 80% deles a gente tem ações muito simples de serem implementadas que incentivam o aleitamento materno na primeira hora de vida o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuado até dois anos ou mais a oferta de um pré-natal adequado e no caso as ações de imunização de promoção e prevenção de saúde na atenção primária em saúde então eu gostaria de encaminhar aqui para algumas considerações finais e por favor a audiência fiquem à vontade para trazer perguntas ou opiniões e colocações aqui no chat do YouTube os nossos grandes desafios hoje no Brasil é adotar um conjunto de ações para incentivar o aleitamento materno exclusivo entre essas ações a adoção da licença maternidade daquelas empresas que podem adotar a empresa cidadã estendendo a licença maternidade de 120 para 180 dias a implementação de salas de apoio a gente vai falar um pouco mais adiante de se encorajar as mães a uma prática que é muito comumente faz parte da nossa cultura para crianças menores de 6 meses oferta de água chá e suco e às vezes de fórmulas infantis entre essas crianças incentivar a continuidade do aleitamento materno até 2 anos de vida muitas mães e famílias acham a mãe está exclusivamente até os 6 meses já está bom vamos parar o aleitamento materno mas os benefícios do aleitamento materno continuado eles são benefícios para a psique da criança e para o desenvolvimento cognitivo delas temos estudos variados um deles conduzidos pelo nosso pesquisador um dos pesquisadores mais conceituados na área do professor César Víctor mostrando que quanto mais tempo as crianças são amamentadas maior o coeficiente de inteligência ou seja elas ficam mais inteligentes e elas têm mais ganho de renda inclusive na idade adulta diminui a prevalência de obesidade as chances de diabetes e de hipertensão então o aleitamento materno continuado tem esse ganho provee esse ganho para a criança um um head start um início de vida muito mais propício para que ela chegue na idade adulta saudável inteligente tem a questão nutricional que o leite materno provee também até os dois anos continua provendo uma fonte importante de cálcio e nutrientes e tem a questão do afeto também que é uma relação de carinho de afeto de conexão entre as mães e os seus bebês então a gente tem que também prover ainda um amplo debate com a sociedade sobre o aleitamento materno cruzado e aí o aleitamento cruzado como a gente viu cerca de um quinto das mães praticando isso a gente tem riscos de transmissão do vírus do HIV e de outros vírus de imunideficiência mas a gente pode discutir e debater porque é uma prática culturalmente aceita e difundida no Brasil mas é contraindicada pelo Ministério da Saúde a gente pode também discutir a promoção da doação do leite para bancos de leite humano alertar sempre aos riscos associados ao uso de chupetas e mamadeiras incentivar a doação de seis meses de licença maternidade para as empresas que possam adotar os parâmetros da empresa cidadã incentivar a implementação de sala de apoio à amamentação e garantir para as mães até os seis meses as duas pausas de trabalho para a amamentação serem negociadas com os seus respectivos empregadores então convido vocês a seguirem a gente o Observe Infância ele está sempre divulgando dados sobre eleitamento materno profissão legal eleitamento materno mortalidade infantil vacinação ações de atenção básica em saúde a gente está nas redes sociais inclusive no YouTube e só para trazer um cenário geral esse estudo ele foi financiado pelo o Enani financiado pelo CNPq pelo CIDECIT pela coordenação geral de alimentação e nutrição e quem quiser obter mais dados pode visitar o site www.enani.nutricão.ufrj.tr ou escrever para a gente no enani é-n-a-n-i arroba nutricão n-u-t-r-i-c-a-o .ufrj.tr eu gostaria de agradecer a todos e a todas pelo seu tempo e me coloco à disposição aí para a gente debater e conversar um pouco mais adiante agradeço a brilhante palestra do professor e coloco professor que dentro do plano de ação que foi elaborado e não foi elaborado pelo Ministério Público foi elaborado pelo Ministério Público e diversas outras entidades como por exemplo a Fiocruz constam diversas dessas ações como garantia de espaço para leitamento a questão da adesão das empresas à licença de 180 dias e outras ações também e eu tirei foto da apresentação sua vou depois entrar em contato para pedir também a apresentação porque aquelas sugestões que ainda não fazem parte do plano de ação a gente pode evidentemente incorporar e incorporar para que ele tenha o maior alcance possível tem aqui algumas perguntas eu não sei se eu que faço tem uma observação também que eu vou fazer porque o professor Cristiano tinha me pedido e eu esqueci de falar que ele é coordenador do Observe Infância e ele falou aqui durante a fala dele mas eu vou suprimir a falta de não tê-lo apresentado também com mais essa qualificação e lembrar como foi colocado por uma pessoa do Observe Infância aqui no chat que os vídeos como o professor Cristiano mencionou já eles estão disponíveis no canal do Observe Infância de perguntas que eu vejo aqui no YouTube tem uma do Maternizando Direito que pergunta ao professor se esses gráficos estão disponíveis em algum canal sim temos não só os gráficos a gente tem um relatório completo sobre os dados de aleitamento materno e alimentação complementar no site do Enane conforme eu coloquei na apresentação temos lá todos esses relatórios muitos outros relatórios também sobre segurança alimentar sobre estado nutricional das crianças marcadores bioquímicos suplementação de vitaminas temos também já esses webinários até mais estendidos e com discussão de outros pesquisadores também disponibilizados no Enane no YouTube da UFRJ Nutrição UFRJ e temos aí bastante e essa apresentação também está disponível nessa nesse canal do YouTube Obrigado professor tem algumas falas de agradecimento pela palestra alguns complementos sobre as informações e eu não identifico outras perguntas não sei se teria algum se o pessoal do apoio puder me ajudar mas não identifico e vendo sua fala professor eu pensando aqui sozinho mas vou falar em público estou vendo que a colega Edilene está presente também como foi por mim mencionar ela também atua nesse grupo um trabalho inestimável e a colega Adriane e eu eu lembro que quando a gente fez esse plano de ação a preocupação que eu sempre tive foi porque tem diversas questões que não estão relacionadas ao mundo do trabalho tem questões que não fazem parte em tese mais diretamente das atribuições do Ministério do Trabalho então lá atrás eu tive uma preocupação que foi nós tivemos uma preocupação que foi não perder o apoio que a gente estava tendo de pesquisadores e estudiosos sobre o tema para colher sugestões de questões que melhorem as condições das gestantes lactantes e que não digam não digam respeito ao mundo do trabalho questões simples como por exemplo uma vaga em empreendimentos comerciais em shopping centers é importante é mas não digam respeito ao mundo claro se for vaga para trabalhador sim mas se for para consumidor respeito ao direito do trabalho não caberia aí uma atuação do MPT mas eu lembro doutora Adriane doutora Edilene que nós tentamos já levar essa discussão para os outros ramos do Ministério Público e eu acho que a gente poderia via doutor José de Lima tentar novamente como já foi tentado via doutor Alberto via doutor Ronaldo pegar essas sugestões pegar mais algumas sugestões no site do Enande com o professor Cristiano e tentar fazer um documento e encaminhar para os Ministérios Públicos cidaduais onde cabível que eles tentem também fazer um movimento similar para que a gente possa tratar da gestante lactante como um todo e não só da gestante lactante como trabalhadora que é o que limita um pouco a atuação do MPT até porque está tudo relacionado está tudo relacionado então eu acho que é um dever de casa para a gente vocês deveriam ter colocado em público mas depois doutor Adriano e doutor Edilene e eu a gente podia pensar e discutir um pouco sobre isso eu não identifico outras perguntas sim? se me permite eu fiz uma pergunta no chat acho que você não está conseguindo ver mas eu gostaria que o doutor Cristiano respondesse para as pessoas que nos acompanham então eu gostaria como o doutor Cristiano mencionou que há um risco associado ao uso da mamadeira e nós sabemos que muitas vezes as empresas fazem acordos com os sindicatos para retirar esses espaços de creches para retirar esses espaços próprios de aleitamento e atualmente nós temos na medida provisória 1116 a previsão de reembolso creche o que significa que esse espaço não estará mais dentro da empresa eu gostaria que ele nos esclarecesse quais são os riscos associados ao uso da mamadeira para que reforçasse a importância dessa previsão legal de creche no ambiente de trabalho obrigada perfeito doutor Leonardo primeiro felicitar pelo conjunto de ações e proposições que vocês elaboraram é fundamental que a gente tenha esse apoio interinstitucional porque o aleitamento materno é uma jornada de imersão pessoal das mães mas ela para a mãe ter sucesso no aleitamento ela depende de apoios apoio dos seus familiares dos seus companheiros apoio dos serviços de saúde apoio da sociedade e apoio também dos seus empregadores no caso da inserção no mercado formal de trabalho e respondendo a doutora Adriane sobre os riscos associados a não amamentação a gente tem um conjunto de evidências muito robustas compiladas pela OMS publicadas por diversos pesquisadores em diversos locais do mundo mostrando que crianças que não recebem o leite materno ou que recebem fórmulas infantis no caso elas estão mais expostas a infecções principalmente infecções do trato digestivo e do trato respiratório então isso pode vir a se tornar um ciclo vicioso onde a mãe que opta ou que não tem outra opção que não seja oferecer a fórmula infantil os seus filhos vão estar mais expostos a infecções com mais licenças médicas associadas a necessidade de acompanhar os seus filhos durante uma eventual internação ou consulta médica o uso de mamadeiras também ele está associado a interrupção do aleitamento materno de chupetas e mamadeiras porque tem toda uma questão de aprendizado orofacial das crianças da musculatura que é muito mais fácil ela sugar o leite da mamadeira do que ela sugar o leite do peito para sugar o leite do peito são 42 grupos musculares envolvidos para sugar uma mamadeira são poucos os grupamentos musculares envolvidos então a criança ela aprende que é mais fácil extrair leite de uma mamadeira e quando ela tem contato com o peito de novo ela começa a não querer amamentar não querer sugar o peito então o que acontece é isso é um risco aumentado das crianças pararem de amamentar em função da exposição a chupetas e mamadeiras então a gente tem também um conjunto de estudos que eu não apresentei aqui mostrando que as mães que conseguem manter o aleitamento materno elas têm menos ausência no trabalho porque as suas crianças diminuem muito o risco de adoecimento por infecções enfim é um conjunto de benefícios assim e que extrapola só a questão saúde como eu disse tem os benefícios a longo prazo para o seu filho e para ela mesmo porque inclusive o aleitamento materno reduz drasticamente a chance de câncer de mama que é um dos principais cânceres que aflige as mulheres no Brasil e no mundo então assim é muito difícil sintetizar em pouco tempo tanta informação mas os benefícios eles se estendem e vão muito além de questões só de saúde de questões só relacionadas a infecções enfim temos aí um conjunto de não tem como dizer o aleitamento materno quem tem uma frase que eu gosto muito do de um um coordenador de uma edição da OMS que fala assim que se o aleitamento materno fosse uma invenção que alguém inventasse hoje ó inventei o aleitamento materno a pessoa ganharia o prêmio Nobel de paz de economia e de medicina porque os benefícios que o aleitamento traria essa suposta invenção traria extrapolariam muito os campos de uma ciência A, B ou C ou de um conjunto de ações Obrigado professor pela palestra pelos esclarecimentos importantíssimos e aí desfaço essa mesa virtual e repasso a fala para a coordenação do mestre de cerimônia para o Arthur estamos todos bastante felizes com as palavras do professor Cristiano Arthur por favor E nós agradecemos o procurador do trabalho Leonardo Osório Mendonça que conduziu esta mesa e o nosso pesquisador convidado da Frio Cruz Cristiano Siqueira Boccolini por sua exposição Neste momento daremos início a mesa que tratará do impacto do trabalho reprodutivo na igualdade de gênero Temos como convidada a procuradora do trabalho Fernanda Barbosa Pereira e para mediar a mesa convidamos o procurador do trabalho Rodrigo Godói Assis Mesquita a quem passo a palavra neste momento Boa tarde meu nome é Rodrigo Assis Mesquita sou homem branco tenho olhos escuros e cabelo curto preto ficando grisalho eu visto uma camisa social preta gravata preta e um paletó escuro com listras finas de cor azul clara o meu fundo está desfocado eu agora vou apresentar a doutora Fernanda Barbosa Pereira doutora Fernanda ela possui graduação em direito pela Universidade Federal de Berlândia é procuradora do trabalho no Ministério Público do Trabalho e atua como membro auxiliar da Procuradoria Geral da República na assessoria trabalhista Fernanda Boa tarde boa tarde a todas a todos a todes só só uma pequena correção meu nome é Fernanda Pereira Barbosa eu vou iniciar a minha fala com a minha autodescrição eu sou uma mulher de pele branca tenho cabelos ruivos lisos e longos olhos castanhos estou usando uma camisa branca e preta e atrás de mim tem o fundo desfocado da sala da minha casa que é de onde eu estou falando no momento eu queria começar contando aqui que recentemente eu concluí o meu mestrado em direitos humanos na Birkbeck que é uma universidade de Londres e a minha pesquisa no mestrado meu tema na dissertação foi referente à implementação da renda básica universal como uma forma de alcançar a igualdade de gênero e a divisão sexual do trabalho a desvalorização do trabalho produtivo e a consequente desvalorização das mulheres que exercem esse trabalho reprodutivo foram pontos centrais de estudo e de análise durante essa minha pesquisa hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o impacto do trabalho reprodutivo na igualdade de gênero e a valorização do trabalho reprodutivo e essa necessidade mundial de promover uma divisão mais equânime entre homens e mulheres das responsabilidades domésticas e familiares são na verdade temas bastante latentes inclusive o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU que trata sobre a igualdade de gênero menciona expressamente a busca pelo reconhecimento e valorização do trabalho doméstico não remunerado e a promoção da responsabilidade compartilhada no domicílio e na família como forma de alcançar a igualdade entre homens e mulheres antes de entrar especificamente no tema para os amantes da literatura eu queria começar indicando para quem quiser se aprofundar um pouco mais na temática e no que eu vou falar aqui hoje principalmente sobre desigualdade de gênero e processos históricos que deram origem a esses valores patriarcais que ainda são tão fortes na nossa sociedade eu queria indicar esse livro não sei se consegue ver com o fundo desfocado mas é o livro de Silvia Federici que se chama Caliban e a Bruxa em resumo a Federici ela vai basicamente reescrever a história do surgimento do desenvolvimento da nossa sociedade do sistema capitalista e ela vai trazer uma construção muito rica dos processos históricos pelos quais o capitalismo e o machismo estrutural foram construídos e a grande inovação dela pelo menos na minha visão é que todo esse processo histórico ele é contado sob o ponto de vista feminino então se durante toda a história nós lemos a história do mundo contada pelos homens não esse processo histórico ele é contado sob as lentes das mulheres e a Silvia Federici ela vem argumentando que o trabalho doméstico não remunerado das mulheres longe de ser algo que fica fora do processo produtivo é um dos principais pilares da própria produção capitalista por quê? ele é o trabalho que produz a força de trabalho isso quer dizer dar à luz cuidar educar criar novos seres humanos que também vão trabalhar ali naquele sistema capitalista ela argumenta ainda que não é essa natureza improdutiva do trabalho doméstico que é a causa da subordinação de nós mulheres aos homens mas sim o poder que o salário historicamente vem conferindo aos homens e nesse contexto a Silvia Federici ela rompe com a com a ideia marxista de que a reprodução da força de trabalho seria de pouca importância para a classe capitalista nos três tomos do capital na verdade o Karl Marx ele em nenhum momento trata sobre o trabalho reprodutivo e sobre o quanto esse trabalho é essencial para a própria manutenção para a existência do sistema capitalista essa nova visão trazida por Silvia Federici ela é muito importante porque longe de considerar a inserção da mulher ao mercado de trabalho como a única forma de alcançar a igualdade de gênero ela abre novos caminhos novas visões para que a gente busque uma outra via que consiste no reconhecimento do valor e da essencialidade do trabalho reprodutivo e também na necessidade de buscar uma repartição mais igualitária dos trabalhos domésticos no âmbito privado como forma de emancipação feminina então essa obra é muito interessante para mim particularmente a leitura o estudo dela abriu novos horizontes e até novas visões no que diz respeito a minha perspectiva sobre feminismo igualdade de gênero e emancipação feminina e realmente o trabalho reprodutivo ele é essencial para a manutenção da nossa sociedade e para a própria existência do sistema capitalista funciona assim as mulheres têm filhos esses filhos eles precisam ser criados educados ensinados e são esses novos seres que mais tarde vão entrar no processo produtivo e vão continuar reproduzindo todos esses nossos padrões sociais quando nossos pais nossos avós também se tornam pessoas mais frágeis mais vulneráveis eles também precisam de cuidados então reproduzir educar dar carinho amor ensinar cuidar de pessoas são tarefas essenciais sem as quais o sistema capitalista não consegue existir e o trabalho produtivo se apoia em todo esse trabalho reprodutivo que vem sendo realizado de forma gratuita há muito tempo por nós mulheres o trabalho reprodutivo somente é realizado ele somente existe porque ele se apoia no trabalho reprodutivo ele depende do trabalho reprodutivo passada essa pequena introdução eu acho que a gente precisa agora trabalhar com alguns conceitos só para fins didáticos já falei um pouco do trabalho reprodutivo mas enfim pode ser conceituado o trabalho reprodutivo como todo serviço atividade que permite cumprir com as necessidades básicas para existência reprodução e desenvolvimento dos seres humanos o trabalho reprodutivo então ele se associa diretamente ao bem-estar familiar por outro lado o trabalho reprodutivo pode ser conceituado como aquele que produz bens ou serviços que possuem valor de troca e ele é recompensado por uma remuneração então enquanto o trabalho reprodutivo se liga ao bem-estar familiar doméstico e social o trabalho produtivo ele se liga diretamente ao recebimento de um salário a um processo mais ligado a economia de mercado e quando a gente fala aqui em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo a gente tem que ter em mente que essa dualidade ela foi trazida pela chamada divisão sexual do trabalho essa divisão sexual do trabalho nada mais é do que você dividir o trabalho socialmente de acordo com as relações sociais com os papéis de gênero que existem entre os sexos numa sociedade ou seja é a divisão do trabalho baseada no gênero o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher e é nesse contexto de dualidade que surge o trabalho produtivo que é o trabalho de homem executado pelo homem e o trabalho reprodutivo que é executado pela mulher voltando um pouquinho ali no século XIX a sociedade em geral trabalhava com essa divisão muito nítida entre o domínio público e privado essa noção era muito mais forte antigamente os homens pertenciam a esse domínio público a esfera pública porque desempenhavam o papel de provedor da família eles saiam para trabalhar e as mulheres pertenciam à esfera privada porque era a tarefa delas o cuidado do lar e como contrapartida elas tinham sustento financeiro que era promovido pelo marido e foi com base nessa dicotomia entre público e privado que se firmou essa divisão sexual do trabalho com aquele modelo homens provedores mulheres cuidadoras e durante um período bem considerável de tempo essas atribuições sociais ao mesmo tempo que elas limitavam as mulheres a permanecerem ali no espaço privado doméstico realizando o trabalho reprodutivo delegavam aos homens o espaço público e a realização daquele trabalho produtivo e essa divisão sexual do trabalho por muito tempo ela foi vista como algo natural ou seja a mulher por questões biológicas ela estaria ali naturalmente vocacionada a fazer o trabalho reprodutivo a cuidar da casa das crianças e os homens por outro lado estariam naturalmente vocacionados ao trabalho produtivo a se ativarem no mercado de trabalho e a proverem o sustento econômico da família e foi nesse contexto dessa dualidade desse papel de divisão de gêneros muito forte que as mulheres foram relegadas para o trabalho reprodutivo e diante da desvalorização desse trabalho reprodutivo perante o sistema capitalista já que ele não traz diretamente nenhum ganho de natureza econômica ele não gera um capital as mulheres que executam esse trabalho também foram rebaixadas também foram desvalorizadas isso porque num contexto de produção capitalista o trabalho produtivo é o único reconhecido e computado porque ele não gera lucro enquanto o trabalho reprodutivo ele é invisibilizado é encarado como um não trabalho apesar desse contexto remontar épocas passadas a verdade é que esses processos históricos ainda geram reflexos relevantes na nossa sociedade atual e podem ser apontados inclusive como fatores centrais para a perpetuação da desigualdade de gênero o século XX trouxe grandes transformações no cenário socioeconômico nós tivemos revoluções culturais e a própria força do movimento feminista que fizeram surgir novas configurações sociais que de certa forma fragilizaram essa dicotomia entre público e privado fragilizaram um pouco esse modelo homem provedor e mulher cuidadora porque a partir do século XX as mulheres passaram a contar com uma participação cada vez maior no mercado de trabalho e apesar da abertura no mercado de trabalho ter se proporcionado a emancipação e a independência de várias mulheres e ter contribuído para o surgimento de relações de gênero menos desiguais homens e mulheres ainda vivem relações assimétricas no mercado de trabalho no ambiente doméstico e nas relações sociais isso por quê? por mais que a gente tenha evoluído muito como sociedade o fato é que o trabalho produtivo fora de casa ainda é visto como algo secundário na vida da mulher como que a gente pode explicar que somente a mulher ainda hoje tem a atribuição de faltar o trabalho ou de chegar mais tarde quando os filhos têm algum problema de saúde ou então quando a babá ou a empregada doméstica faltam ao trabalho é porque por mais que a gente trabalhe e por mais que a gente trabalhe muito ainda fora de casa a sociedade ainda enxerga que o trabalho natural e principal da mulher é o trabalho reprodutivo e por isso quando algo vai mal ou quando acontece alguma crise no âmbito doméstico quem tem que abrir mão da carreira ou se prejudicar na carreira profissional é sempre a mulher e essa associação quase automática do trabalho reprodutivo com a figura feminina gera a desvalorização do papel e dos esforços da mulher perante a sociedade e é nesse contexto que o trabalho reprodutivo vem impactando bastante negativamente nas nossas vidas nas vidas de nossas mulheres com relação ao mercado de trabalho nós temos que ainda hoje as mulheres recebem remunerações inferiores aos homens mesmo quando elas executam as mesmas funções as mulheres mais raramente ocupam cargos altos de chefia direção ou de gerência nas empresas a gente também consegue observar ainda hoje a concentração laboral feminina em setores específicos da economia como por exemplo serviços manufatureiros ou funções ligadas muito diretamente a tarefas domésticas tais como limpeza serviços de cozinha de cuidado e esses trabalhos normalmente eles não são valorizados eles não são bem remunerados e essa situação se mostra ainda mais grave quando a gente tem em mente que o sistema de previdência brasileiro ainda é baseado na renda obtida pela pessoa ao longo da sua vida laboral isso significa que como a mulher durante toda a vida laboral ela vai receber salários inferiores e ocupar funções normalmente mais mal remuneradas até mesmo para fins de aposentadoria ela vai permanecer numa situação geral de desigualdade em relação aos homens além disso considerando que ainda existe hoje uma crença muito forte de que as mulheres são mais inclinadas a tarefas domésticas e possuem a natural atribuição de exercer essas tarefas nós mulheres ainda somos as últimas a sermos contratadas e as primeiras a sermos demitidas então assim qualquer instabilidade ou crise econômica também parece afetar primeiramente as mulheres e esse período de crise econômica mundial causada pela pandemia do coronavírus mostra isso muito bem eu coletei alguns dados aqui apresentados pela FGT e segundo esses dados no Brasil entre os anos de 2014 e 2019 a taxa de participação feminina no mercado de trabalho veio crescendo continuamente e atingiu um pouco mais de 54% em 2019 em 2020 com a pandemia esse índice recuou para mais ou menos 49% e ficou inferior inclusive ao índice registrado no ano de 2012 ou seja a gente retrocedeu oito anos no que se refere a participação feminina no mercado de trabalho por outro lado em 2012 os homens tinham 74% de participação no mercado de trabalho em 2020 esse índice diminuiu para 69% em 2021 ele já aumentou para 71% então se todos foram afetados com o isolamento social da pandemia as mulheres certamente foram muito mais além disso também é importante lembrar que apesar de ter ocorrido o aumento da participação feminina no mercado de trabalho o incremento de horas trabalhadas por mulheres fora de casa infelizmente essa situação não levou a uma distribuição mais igualitária das tarefas domésticas dentro de casa gerando o que a gente chama de dupla jornada da mulher o que isso significa agora nós mulheres temos que trabalhar dentro e fora de casa algumas pesquisas recentes revelaram que as mulheres que trabalham fora de casa ainda gastam mais horas do seu dia com trabalhos domésticos do que homens desempregados do que homens que não trabalham no contexto global as mulheres executam aproximadamente 75% do trabalho doméstico não remunerado e como o trabalho reprodutivo ainda é considerado como um não trabalho a nossa sociedade os nossos governos nossa economia ainda não recompensam esse trabalho e sequer reconhecem o trabalho reprodutivo como um trabalho e é um trabalho a dupla jornada nos deixa cansadas exaustas não é nada fácil trabalhar fora de casa e depois iniciar uma nova jornada dentro de casa as atividades domésticas são pesadas e são sim um trabalho a dupla jornada ela toma a nossa energia e nosso tempo disponível ela faz com que a mulher tenha menos tempo disponível para se dedicar ao trabalho fora de casa e mina as nossas possibilidades de ascensão na carreira mas não é só esse tempo para se dedicar ao trabalho fora de casa que é retirado da mulher a dupla jornada também tira das mulheres a possibilidade de se dedicarem a projetos pessoais a usufruir um pouco do tempo livre da forma que a mulher mais desejar e que vai muito além de ser uma simples mulher trabalhadora mãe cuidadora e aqui a gente consegue visualizar um círculo vicioso a sociedade atribui à mulher a responsabilidade pelo trabalho reprodutivo como a mulher agora também tem que exercer o trabalho produtivo fora de casa agora a mulher exerce dupla jornada trabalha dentro e fora de casa por isso ela acaba tendo menos tempo do que os homens para se dedicar ao trabalho produtivo por isso ela é considerada como uma cidadã de segunda classe no mercado econômico recebe remunerações inferiores tem menos possibilidades de ascensão na carreira e nesse contexto todo o trabalho reprodutivo continua sendo jogado nas mãos de nós mulheres quando a gente analisa a impressão que dá é que esse é um círculo que a gente não consegue escapar e essa dificuldade de contratação e de ascensão na carreira é algo que afeta todas as mulheres indistintamente independentemente da situação social porque existe um senso comum de que as mulheres tem menos tempo disponível para o trabalho produtivo daí a discriminação no trabalho a falta de oportunidades isso tudo acaba afetando mulheres de todos os tipos mulheres solteiras mulheres casadas mulheres com filhos mulheres sem filhos mulheres que executam de fato a dupla jornada e mulheres que possuem empregados contratados para executarem os trabalhos domésticos e com relação a esse a esse último ponto né das mulheres que contratam outras pessoas para os seus serviços domésticos é algo que eu queria pontuar assim bem a ampação e deixar talvez para reflexão de que essa questão do trabalho reprodutivo da mulher também gera o que a gente chama de discriminação interseccional bom eu disse que a partir do século 20 as mulheres passaram a ter mais acesso ao mercado de trabalho passaram a receber uma remuneração pelo trabalho prestado e conquistaram consequentemente uma maior independência financeira só que isso não ocorreu de forma igual para todas as mulheres com essa maior participação das mulheres no mercado de trabalho o que surge na verdade é um peso ainda maior do trabalho reprodutivo não remunerado para grupos específicos de mulheres a partir do momento em que o homem e a mulher passam a trabalhar fora de casa famílias que pertencem a classes sociais mais elevadas passaram a terceirizar as tarefas domésticas e as tarefas de cuidado contratando outras mulheres para exercerem esses trabalhos no Brasil essas mulheres são normalmente mulheres negras de classes sociais mais pobres e que acabam trabalhando para prover o cuidado de famílias com rendas mais altas enquanto que as suas próprias necessidades são negligenciadas pelo poder público então é aquela grande questão quem cuida dos filhos das babás quem cuida dos filhos das empregadas domésticas enquanto elas cuidam dos filhos dos seus patrões outro ponto que eu queria mencionar aqui são os reflexos da licença maternidade o mero usufruto de um direito de afastamento por quatro ou seis meses para se dedicar aos cuidados maternos é capaz sim de prejudicar nós mulheres além de servir como um pretexto para a discriminação da mulher no momento da contratação no emprego o tempo de afastamento da mulher para exercer esses trabalhos de cuidado também reflete negativamente na vida de mulheres que possuem um emprego isso não obstante o período de estabilidade né porque o que você vê na prática por mais que uma empresa adote boas práticas boas políticas internas na busca pela igualdade de gênero o fato é que naturalmente depois de quatro ou seis meses afastada quando a mulher retorna para o trabalho aquela vida que existia na empresa ela continua andando ela continua acontecendo e é muito difícil retornar desse tempo acompanhar novamente esse ritmo principalmente para as mulheres que permanecem acumulando o trabalho reprodutivo o trabalho doméstico o trabalho de cuidado com esse retorno para a empresa e eu particularmente nunca vi nenhuma empresa que adotasse medidas que buscassem compensar esse tempo da mulher fora da empresa ou que buscassem ajudar de alguma forma a trazer maior conforto para a mulher depois desse período de afastamento bom, e se retornar de uma licença de maternidade já é difícil imagina só como é para a mulher que optou por realmente parar a carreira e dar um tempo para cuidar dos filhos como é difícil para ela depois conseguir retornar para o mercado de trabalho como ela ficou muito tempo afastada da carreira já existe aquele sentimento geral aquela ideia aquela visão geral de que a mulher ela se tornou desatualizada obsoleta porque ela ficou sem trabalhar além disso a mulher ainda sofre resistências em ser contratada por ter filhos pequenos existe aquele pensamento de que uma mulher com filhos pequenos vai ter menos tempo à disposição do empregador vai acabar faltando mais ao trabalho por questões de saúde de escola dos filhos mas é engraçado porque nenhum homem que tem filhos pequenos sofre esse tipo de discriminação esse tipo de pensamento e é por isso que as mulheres encontram muito mais dificuldade para entrarem no mercado formal de trabalho se essa dificuldade já existiu sempre ela se tornou ainda maior depois da reforma trabalhista que precarizou muitos trabalhos fragilizou muito as relações de emprego formal e se dificultou para os homens certamente a dificuldade é ainda maior para as mulheres eu venho focando aqui a minha análise nos reflexos do trabalho reprodutivo na igualdade de gênero no mercado de trabalho mas isso é porque a partir do momento que o trabalho reprodutivo impacta negativamente na vida da mulher no trabalho isso também vai gerar reflexos no âmbito doméstico social e até mesmo no âmbito político bom vamos lá se as mulheres possuem menos oportunidades no mercado de trabalho remunerações mais baixas então muitas mulheres vão acabar vivendo em uma situação de dependência econômica de dependência financeira em relação aos seus companheiros ou maridos essa situação de dependência econômica acaba abrindo as portas para toda sorte de abusos de violência doméstica desculpa e deixa a mulher num estado de vulnerabilidade submissão muito grande ao companheiro além disso por ocuparem normalmente classes sociais mais baixas as mulheres também acabam tendo uma participação muito menor na vida política do país na tomada de decisões importantes o que muito possivelmente explica inclusive a escassez de propostas e de implementação de políticas públicas e outras medidas que buscam uma maior igualdade de gênero então como como a gente viu aqui da minha exposição a desvalorização do trabalho reprodutivo e a associação desse trabalho à figura da mulher vem produzindo muitos impactos negativos no que se refere à igualdade de gênero enquanto a gente continuar considerando o trabalho reprodutivo como um não trabalho e associando esse trabalho à figura feminina alcançar uma igualdade de gênero vai continuar sendo um objetivo bastante distante vendo a nossa sociedade como ela está hoje as relações de gênero que ainda são assimétricas é muito para mim fica muito clara a conclusão de que a inserção da mulher no mercado de trabalho não é suficiente para promover a emancipação feminina e a igualdade de gênero é necessária a adoção de políticas públicas que sejam capazes de atingir as raízes dessa igualdade entre homens e mulheres e não apenas as suas consequências eu particularmente defendo que a valorização do trabalho reprodutivo enxergar que o trabalho reprodutivo é um trabalho é essencial juntamente com uma divisão mais equânime de tarefas domésticas e de cuidado desfazendo essa associação entre o trabalho reprodutivo e a figura da mulher são bons pontos de partida e que a longo prazo podem trazer resultados bastante satisfatórios na promoção da igualdade de gênero e a título de exemplo eu trouxe aqui algumas medidas que foram adotadas recentemente em alguns países da América Latina com a finalidade de valorizar e reconhecer o trabalho reprodutivo como um trabalho olha só que interessante a Argentina em meados do ano passado passou a reconhecer o cuidado materno com os filhos e com a casa como tempo de serviço para fins previdenciários ou seja compensar todo esse trabalho extra que a mulher tem reconhecer esse trabalho extra como um trabalho e considerar como tempo de serviço para computar para a previdência essa medida ela já tinha sido adotada antes pelo Chile pelo Uruguai e demonstra uma movimentação muito forte no âmbito da América Latina para a implementação de medidas que não somente se propõe a compensar uma desigualdade de gênero mas também busca uma valorização e o reconhecimento do trabalho reprodutivo e já me encaminhando para o final da minha fala eu queria ressaltar a importância do uso do direito comparado de analisar de analisar a alcançar a alcançar igualdade entre homens e mulheres a gente precisa também romper com esses padrões de gênero que impedem que a mulher seja efetivamente livre emancipada empoderada enfim precisamos romper com esses padrões de gênero que impedem que a mulher esteja em pé de igualdade com os homens na nossa sociedade eu encerro a minha fala por aqui queria agradecer pelo convite pela oportunidade de falar aqui hoje e agradecer também a fala do Cristiano é sempre bom a gente ter uma visão extra jurídica com certeza ajuda muito a gente a pensar em políticas em coisas a serem adotadas enfim queria agradecer pela oportunidade de participar do evento hoje tem um comentário no YouTube de maternizando o trabalho que diz que as mulheres deixam de ser contratadas promovidas pegar projetos ou receber reajustes quando assumem o papel de mãe os marcadores de desigualdade ainda são mais impactantes em relação às mulheres que são mães então é bem de acordo com o que a Fernanda falou eu não vejo aqui mais nenhum comentário ou nenhuma pergunta então eu só queria também parabenizar e agradecer a Fernanda pela palestra dela super enriquecedora agradecer o convite também por participar e a presença de todos vocês e agora eu repasso a palavra ao nosso mestre de cerimônias por um encerramento obrigado nós agradecemos o procurador do trabalho Rodrigo Assis Mesquita pela condução desta mesa e a exposição da procuradora do trabalho Fernanda Barbosa Pereira neste momento para as considerações finais deste nosso webinar passamos a palavra à coordenadora nacional da cor de igualdade a procuradora regional do trabalho Adriane Reis de Araújo Obrigada eu gostaria de agradecer aos nossos convidados né ao nosso convidado a nossa convidada aos mediadores das mesas as falas foram muito potentes e muito esclarecedoras sobre esse tema a gente observa não é Fernanda o quanto esse trabalho reprodutivo ele impacta inclusive na própria ausência de direitos de determinada categoria como é a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas considerando que a maioria grande maioria são mulheres e ainda hoje a gente tem não apenas uma dificuldade de ter o registro na carteira o grupo com maior índice de informalidade mas até mesmo o pagamento de auxílio desemprego num valor menor do que as outras categorias o que é absolutamente injustificável a gente observa também que algumas empresas têm despertado para a importância do apoio às mulheres as mulheres que são mães justamente nesse momento em que se vê a diversidade como um valor vou acender minha luz aqui como um valor maior que aumenta a produtividade mas mesmo naquelas empresas que adotam medidas de apoio às mulheres às trabalhadoras e aos homens que estão cuidando de seus filhos em ter a idade muitas vezes elas esquecem de um outro fator tem que ter uma capacitação interna de todo o grupo de trabalhadores e trabalhadoras sobre a importância dessa divisão de tarefas domésticas porque do contrário o que a gente observa é uma facilitação de situações de violência e assédio dentro do ambiente de trabalho então a gente vê algumas empresas que adotaram práticas boas práticas mas mesmo assim as mulheres que eram mães nesse primeiro período de cuidado até os dois anos muitas vezes elas acabavam saindo do ambiente de trabalho porque não suportavam uma pressão então essa adequação do ambiente de trabalho à situação da gestante e da lactante ela exige pensar em regras gerais de flexibilização também desse período pensando sempre em manter essa mão de obra que é uma mão de obra que já foi qualificada e é uma mão de obra que pela vivência da maternidade ela traz a contribuição para a empresa com um novo olhar um olhar para novos serviços um olhar como uma forma nova de cuidar dos seus clientes dos seus colaboradores e colaboradoras e aí eu falo as pessoas que atuam como terceiros e não como os empregados e as empregadas dentro de uma maneira geral então eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui conosco participando nesse evento tem uma pergunta da doutora Cristiane para eu imagino que para a doutora Fernanda ela pergunta assim qual a atuação do Ministério Público para ajudar as empresas a cumprirem a lei Bom o Ministério Público vem uma das das áreas de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho consiste em proporcionar essa igualdade de gênero são pautas muito é uma pauta muito importante da Cor de Igualdade da Codemate e sempre vemos atuações promocionais do Ministério Público do Trabalho para buscar sempre o cumprimento da lei não só o cumprimento da lei mas até aquele pouquinho além de realmente trazer uma conscientização maior no âmbito das empresas o que vai ser replicado também no âmbito das relações interpessoais para a necessidade de buscar medidas que proporcionem que mulheres estejam em pé de igualdade com os homens e aqui eu destaco a criação de grupos de trabalho de grupos de atuação específicos que trazem que buscam trazer discussões mesas redondas sobre a matéria eventos também de conscientização e a própria criação do GT Gênero e Cuidado eu fiquei muito feliz muito satisfeita quando soube da criação do GT quando fui chamada para compor esse GT porque é um tema muito latente na nossa sociedade é um tema que precisa ser discutido que precisa ser conversado para que as pessoas tomem mais consciência do que são as raízes efetivas dessa desigualdade para que a gente possa ali atuar na raiz do problema então entre as atividades especificamente do GT a gente tem a promoção de eventos de conscientização e eu acho que é isso é sempre trazer a sociedade o Ministério Público próximo da sociedade como um todo para gerar um amplo trabalho não só de punir aquele mau empregador aquele empregador que não cumpre a lei mas trazer um grande trabalho de conscientização para que tudo isso ocorra de uma forma mais natural sem punições mas de uma forma mais voluntária com todos aqueles atores sociais que estão nessas relações de trabalho acho que eu consegui responder tá ótimo muito obrigada doutora Fernanda eu gostaria de lembrar que também a partir do dia 28 nós teremos uma campanha que foi idealizada pelo doutor Leonardo que vai trazer essa discussão do cuidado envolvendo homens e mulheres e bem encerrando já o evento eu gostaria então de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que acompanharam essa atividade e agradecer ao pessoal do apoio ao mestre de cerimônias Arthur a Ana Carolina a Ana Paula ao Samuel Souza a Raiane Souza de Oliveira e a Lira Matos que são as duas intérpretes em Libras que nós temos aqui nos acompanhando e desejo a todos e a todas e a todos uma excelente tarde muito obrigada está encerrado o webinar MPT o trabalho e o direito de cuidar tenham todos novamente uma boa tarde e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.